Prepare-se para mergulhar em um dos casos mais intrigantes e sombrios que abalaram o Brasil nos últimos tempos, o mistério por trás do desaparecimento de Ana Sofia. Após meses de intensas investigações, novas revelações chocantes emergem, lançando uma luz sinistra sobre essa trama de suspense. Desde o trágico desenrolar dos eventos até o surgimento de um novo suspeito, cada detalhe nos leva a mais fundo nesse labirinto de mistério e intriga. Você está pronto para desvendar os segredos por trás do caso Ana Sofia? Prepare-se para uma jornada cheia de reviravoltas e descubra se a verdade finalmente virá à tona. Estamos de volta agora finalmente gente com novas informações a respeito do caso Ana Sofia, no qual, após um desenrolar de mais de nove meses de investigações intensas do caso, envolvendo o misterioso desaparecimento da pequena Ana Sofia, que é né gente com toda a certeza, um dos casos mais intrigantes do Brasil, e agora aparece finalmente novas informações, vem à tona, e vem deixando a todos chocados. Reviravolta gente no caso é apontada após o posto novo suspeito surgir, isso mesmo que você ouviu onde pode ou não contribuir né, para que esse caso seja totalmente desvendado, mediante essas. Informações que agora vem à tona desde a trágica morte de Tiago Fontes, e as coletivas de imprensa, que sugeriam né gente, sua total responsabilidade pelo sumiço de Ana Sofia, porém agora o desdobramento lança uma sombra ainda mais densa sobre nessa trama sombria, que pode levar para outras pessoas envolvidas, mas já quero saber de você, em meio a tudo isso né, que já foi exposto você. Acredita mesmo que Tiago teria premeditado e agido sozinho no sumiço de Ana Sofia? Sim, ou não deixe sua opinião aqui nos comentários instantes, todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo divulgadas antes, só vou pedir para você se é novo por aqui está chegando agora, que se inscreva em nosso canal, ativando também o sininho das notificações, para receber sempre em primeira mão os novos. Vídeos e nos ajude dando aquela força clicando no like, e vamos ao que interessa logo após a música vinheta, pois bem pessoal, a tensão né atinge agora níveis insuportáveis, enquanto a sombra de prisão, paira sobre a vida de todos os envolvidos no misterioso desaparecimento de Ana Sofia, em o turbilhão de reviravolta, as novas revelações prometem pessoal mudar né para sempre o destino desse caso que, tem afligido não apenas a Paraíba, mas todo o Brasil o trágico sumiço de Sofia que já vinha intrigando desde o início de Ju, agora pessoal se torna aí mais sinistro a gente lembra né que Tiago Fontes, e segurança era até então acusado pelo crime Marcos Alano, advogado de Tiago levantou também dúvidas né sobre a validade das evidências, desafiando a narrativa da polícia, enquanto né a defesa de, Tiago continua sua luta para provar a inocência, ele também vem contestando as investigações da polícia civil, levantando gente de questões intrigantes à narrativa de que Tiago agiu sozinho, e até, mesmo né teria atentado contra sua própria vida, é posta à prova deixando espaço para dúvidas, que só aprofunda o mistério, as declarações recentes do advogado de Tiago, ainda alimentam a incerteza, sobre pessoal o verdadeiro né desenrolar dos eventos, em meio às reviravoltas mais sinistras do caso Ana Sofia, a gente lembra que Tiago inicialmente apontado como principal responsável, agora a gente se vê aí no centro de uma trama ainda mais sombria, lançando uma luz sinistra sobre uma possível conspiração, vale ressaltar, que o delegado Ander vê o guais, além da delegada Mayra Roberta, contando aí com, toda a equipe de profissionais conduziram as investigações, onde sugeriram né que Tiago seria o único responsável por todo desenrolar trágico, porém gente, o enredo intrigante se forma, pois a gente, lembra né que antes dessas declarações da polícia, a narrativa era inversa, rumores surgiram né que Tiago seria visto apenas como a ponta do iceberg, em um suposto esquema criminoso, onde sugeriram um esquema criminoso envolvendo figuras importantes na região de bananeiras, vale ressaltar né que Tegui ou a gente lembra que trabalhava naquele condomínio de luxo frequentado por empresários e pessoas de, alto poder aquisitivo, e isso claro acabou levantando vários questionamentos, e também chamando a atenção, onde inclusive questionamentos surgiram que Teguiu poderia ser apenas o começo de algo muito, maior contudo tudo mudou quando Tiago desapareceu, e a polícia inicialmente sem vestígios relacionados a Ana Sofia mudou a narrativa, afirmando de forma assertiva que Tiago seria mesmo o único, responsável por engente essa história né que começou com Tiago sendo apontado como vilão principal, agora parece em volta em uma névoa ainda mais densa de mistério, intriga a Paraíba e o Brasil, assistem perplexos, enquanto os desdobramentos sinistros do caso Ana Sofia, revelam-se capítulos sombrios e imprevisíveis, a persistência da defesa de Tiago, e as, e as controvérsias em torno das, declarações da polícia alimentam muitas dúvidas, e agora né após todo esse período, novas informações aparecem, ganham novas nuances e dimensões assustadoras, continua exigindo justiça, e que pelo menos, né haja um enterro digno para sua filha, com isso né o caso Ana Sofia, a polícia vem enfrentando pressões de todos os lados com a fã família de Tiago, ainda né defendendo sua inocência, e os familiares de Ana Sofia clamando por respostas conclusivas, rumores pessoal nos bastidores, indicam que as autoridades ainda não possuíam provas suficientes, adicionando uma camada de tensão a essa, trama intricada, muitos questionamentos surgem inclusive né pessoal sobre como Tago poderia ter causado danos a si mesmo, né como né Tago teria perdido a sua vida, considerando a forma como tudo foi, encontrado ali no local da mata, o suspense ainda atinge seu ápice com uma especulação que vem circulando na internet, nessas últimas horas, vale ressaltar gente que não sabemos né, se realmente isso, seja verídico, porém surgiram rumores na internet nessas últimas horas, uma suposta especulação, que sugere gente, que Ana Sofia, teria entrado na casa de Tiago, apenas para sair-se posteriormente em um, carro rodeado por indivíduos ainda não identificados a autenticidade dessas imagens, permanecem certa, porém toda a especulação, é importante que seja levada até a polícia, para que a polícia possa, fazer seu trabalho fazendo né, a total investigação sobre essas supostas informações que surgem aí na internet, desvendando se é realmente verídica, ou não há possibilidade né gente de que Ana Sofia não, tenha perdido a vida na casa de Tiago, mas sim que teria sido levada por outra pessoa envolvida, intensifica a atmosfera de incerteza, levantando né incerteza desse novo suspeito, porém por enquanto até, o momento ninguém foi preso, e a polícia continua investigando para que possa né de fato, caso ser realmente concluído, o caso do desaparecimento de Ana Sofia, é um exemplo vívido da complexidade, e da intriga que cercam muitos casos de crimes não resolvidos, a narrativa inicial, centrada em Tiago Fontes como o principal suspeito, foi subitamente desafiada com o surgimento de um novo personagem na trama, levantando dúvidas sobre a versão oficial dos eventos, essa reviravolta acrescenta uma camada adicional de mistério e suspensa à história, deixando tanto o público quanto as autoridades ansiosos, por respostas conclusivas, além disso, as controvérsias em torno das declarações da polícia, e da persistência da defesa de Tiago, alimentam ainda mais a incerteza sobre o desenrolar dos eventos, A especulação sóbria possível participação de outras pessoas no desaparecimento de Ana Sofia, intensifica a atmosfera de mistério, enquanto as autoridades continuam a enfrentar pressões de todas as direções, essa análise ressalta a importância da investigação minuciosa e imparcial por parte das autoridades, para garantir que a verdade seja descoberta, e que justiça seja feita, não apenas para a família de Ana Sofia, mas também para todas as partes envolvidas. O caso Ana Sofia serve como um lembrete da necessidade contínua de vigilância e diligência na busca pela verdade, em casos de crimes não resolvidos. À medida que nos aproximamos do desfecho do caso Ana Sofia, somos deixados com mais perguntas do que respostas. As reviravoltas sinistras e os novos suspeitos lançam uma sombra de incerteza sobre a verdadeira natureza dos eventos que levaram ao desaparecimento da jovem. Enquanto aguardamos ansiosamente por respostas conclusivas, uma coisa é certa, este caso continuará a ecoar nos corredores da justiça, e na consciência do público. A busca pela verdade e por justiça para Ana Sofia, não é apenas uma demanda da família, mas uma necessidade coletiva para todos aqueles que seguem este intrigante mistério. Este é um chamado para permanecermos vigilantes, para questionarmos as narrativas apresentadas, e para exigirmos transparência das autoridades. O desfecho deste caso não é apenas sobre encontrar culpados, mas sobre garantir que a memória de Ana Sofia seja honrada com a verdade revelada. Preparense, pois a jornada ainda não chegou ao fim. O mistério do caso Ana Sofia está longe de ser resolvido, e cada revelação promete nos deixar mais próximos de desvendar a verdade por trás deste enigma cativante. Mas e você o que pensa sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, e te espero no próximo vídeo-vídeo.